Olá, quarto ano! Vamos, então, dar continuidade nesta semana, mesmo com as atividades de prova, temos também matéria, tá? Então, esta semana tivemos ABC de português e história. Então, vamos em geografia, só trabalharmos o módulo, ok? Nosso módulo de... do nosso módulo 3, nas páginas 300 e 301. Vamos continuar falando sobre o relevo. Lembram que na semana passada nós falamos sobre a ação do ser humano nas formas de relevo, né? O ser humano pode modificar o relevo construindo, fazendo construções como represas, aterros, túneis, túneis, fazendo várias construções. E também, houve a ação também dos elementos naturais pela forma de relevo também, através do vento, da água, dos animais, das raízes e de plantas. São as formas da ação dos elementos tanto naturais, que vai modificar o relevo, quanto também a ação do ser humano também pode modificar o relevo. Agora, hoje nós vamos estar falando sobre os rios nas paisagens do município. Todo mundo já passeou, já viu que onde nós passamos tem sempre rio. Felizmente, tem rios poluídos e rios que não estão, não estão poluídos. Os rios apresentam características variadas, quer dizer, muitas formas, de acordo com as formas de relevo nas quais suas águas percorrem. Como isso? Vamos lá. Em forma do relevo, com elevações e desníveis acentuados, o que vai acontecer? As águas dos rios vão se deslocar com mais rapidez e força. Aí, nesses lugares, é comum encontrar cachoeiras e corredeiras. São aqueles caminhos, que tem até esportes de canoagem, né? Que a água vai com mais força, mais velocidade. Então, por quê? Porque o relevo que vai modificar os rios, justamente, são as formas desse relevo. Se são cheios de curvas e desníveis acentuados, mais altos, a água vai fluir com mais velocidade, aí vai gerar o quê? Vai aparecer as cachoeiras e as corredeiras. Aqui, no caso, é um rio em relevo, com desníveis, formando uma linda cachoeira. Quem não gosta de ir numa cachoeira, né? Água geladinha, água doce, né? Para nos refrescar. Mas tem gente que anda poluindo, indo jogando, deixando lixo. Então, por que vocês puderem passear, o ar livre, ou em cachoeiras, ou em parques, aí vem sempre para o saquinho, acabou de fazer o lanche, bota no saquinho, procura sempre para uma lixeira próxima, neste largado, principalmente nas cachoeiras, nos rios, que os peixes podem vir e podem morrer por causa da poluição também. Você sabe que os peixes respiram, mas para respirar na água tem que estar sem estar poluída. Então, tudo isso vai prejudicar também o meio ambiente. Tem também, há outras formas também dos rios, que percorrem formas planas de relevo, se deslocam de maneira mais lenta. Geralmente, esses rios têm percursos sinuosos. O que são sinuosos? Aqui, olha. Você vai começar com S, né? Sinuosos, cheios de curvas, pois suas águas procuram pequenos desníveis por onde possam fluir, por onde possam passar. A água do rio vai procurando o caminho sozinho. Então, formem essas curvas que vocês estão vendo aí, olha. Essas curvas sinuosas, esses percursos sinuosos. Fazem muitas curvas. No caso aí, esse rio sinuoso é um relevo plano. Então, não tem cachoeira nem corredeiras. Então, vamos encontrar cachoeiras e corredeiras em relevo de grandes elevações. Já em relevo que são mais planos, lembra? De planíssimo, mais planos. Hoje, os rios tendem a ser mais lentos por causa das curvas que os rios fazem. Os rios também são diferentes uns dos outros no volume de água que possui. Alguns são muito volumosos, outros têm pouco volume de água, mas não deixam de ser rios. Então, temos o rio Amazonas, que é um rio muito famoso, muito volumoso. Tem o rio Paraíba do Sul. Próximo à escola tem o rio, né? Tem o rio Carioca, tem o rio Guanduta. Há uma diversidade de rios. Cada um com o seu volume, com o seu percurso e tal, com a sua importância. Na página 301, vamos observar aqui duas fotografias. A fotografia A e a fotografia B. Vamos marcar, assinalar com o X, a resposta correta para cada item. Vamos lá. Observando essas duas fotos, nós temos. A fotografia A mostra um rio de águas o quê? Lentas ou com corredeiras? Olhem só. Com corredeiras. Isso por quê? Porque o relevo tem elevações, tornando, então, formando, então, essas corredeiras. Perceba que tem altos e baixos, não é forma plana. Então, nessa foto aqui, os rios vão formar corredeiras. Na fotografia B, olha bem a diferença. Na fotografia B, mostra um rio em um relevo. Mas é um relevo o quê? Plano ou com desnívio acentuado? É um relevo, é um rio de relevo plano, que aí fica até mais fácil a navegação. Imagine como é que seria navegar com embarcações grandes e pesadas num rio de muita corredeira. Ficava muito difícil, quase impossível. Então, esses rios que são mais planos e mais sinuosos, favorecem a navegação. Então, a fotografia B mostra um rio, então, o quê? A fotografia B mostra um rio sinuoso, que tem aqui a curva, olha aqui. Vocês vão perceber a curva. Então, é um rio mais lento, porque não tem, justamente, grandes elevações e nem desníveis. Então, hoje nós vamos ficar entendendo o quê? O rio nas paisagens do município, o que vai depender? O que vai formar o volume de água, os rios, vão ser justamente o relevo, que é por onde esses rios passam. Rios, relevos, com grandes elevações e grandes desníveis acentuados, vai favorecer o quê? As águas dos rios vão correr mais rápido e vão aparecer, vamos encontrar o quê? Cachoeiras e corredeiras. Já os rios, que passam por terrenos mais planos, se deslocam mais lentamente, então, vai fazer o percurso mais sinuoso, o percurso com mais curvas. Então, a força de água vai diminuir, que vai até favorecer a navegação. Então, aqui em geografia, no módulo 3, nós trabalhamos a página 300 e 301. Faço os exercícios também. Na outra semana, tem a nossa V5, mas essa semana não tem o V5 de geografia, é só a V5 de português e a V5 de história. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Toda com saudades, beijos, beijos. Até a nossa próxima. Tchau. 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 Tchau.